Rejeitada pelo CEO milionário. O segredo de Pedro. Capítulo 1. Pedro Lancaster. Pedro, com seus olhos afiados e terno impecável, era um homem acostumado a controlar tudo à sua volta. O império empresarial que construíra era prova disso. Mas havia algo que escapava ao seu domínio, o coração. E foi assim que Maria entrou em sua vida. Naquela manhã ensolarada, ele a viu pela segunda vez na recepção de sua empresa. A primeira foi quando a entrevistou para ocupar a vaga de secretária. Maria, com seus cabelos escuros e olhos cheios de mistério, parecia uma nota dissonante em sua rotina toda calculada. Ela era pequena e tinha um corpo curvilíneo. Ele sempre preferiu as mulheres altas e loiras. Não entendeu essa atração súbita que sentiu pela secretária. Mas ela despertava esse lado lobo nele e sorriu, já calculando em como a traria para os seus braços. Ela o cumprimentou com um sorriso tímido e Pedro sentiu algo se agitar dentro dele. Não gostou desse sentimento. Ele nunca deu uma segunda olhada para mulher nenhuma, pois sabia do que elas eram capazes. Sua mãe era um exemplo de que você tinha que correr dessas damas sem olhar para trás. Pedro não conseguiu resistir aos encantos de Maria e se viu preso em uma rede que aquecia seu coração bandido. Os encontros foram ganhando vida. Os dias se transformaram em semanas e os encontros casuais evoluíram para conversas mais profundas. Maria era inteligente, pespicaz e para a surpresa de Pedro desafiava suas opiniões. Ele adorou esse lado de Maria. Tão destemido, Pedro não conseguia evitar a atração que crescia entre eles. Ele queria desvendar cada segredo que ela escondia. Pedro queria mais dessa mulher incrível. Um dia, no terraço de sua cobertura, com o sol se pondo ao fundo, Pedro finalmente se rendeu aos encantos de Maria. Maria, disse ele baixinho, você é como uma música que não consigo tirar da minha cabeça. Se tornou meu vício. Ele diz e pensa em seu íntimo que não sabe se gosta disso, essa dependência ou não. Essa maneira que se sente em relação a Maria o deixa atormentado. Ela riu e o sol encheu o ar. E você, Pedro, é como um enigma complicado que eu estou tentando decifrar e adorando cada minuto que passamos juntos. Pedro se aproxima, segurando-a pela cintura. Sorriu de lado e propôs. Então, vamos resolver esse enigma juntos, minha doce Maria. Capítulo 2 Maria Alves Maria nunca imaginou que se apaixonaria pelo seu chefe. Pedro era um homem de negócios impiedoso, mas também havia ternura em seus olhos quando a olhava. Ela se viu envolvida em um jogo perigoso, onde o desejo e o medo se entrelaçavam. As noites eram as piores. Maria sonhava com os lábios de Pedro, com o calor de seu corpo, com a sua ternura. Mas ela sabia que não podia ceder. Afinal, ele era um Lancaster. E sabia perfeitamente que esses momentos maravilhosos que passavam juntos teria um fim. Acreditava em seu coração que esses dias estavam contados. Já havia visto em inúmeras revistas Pedro Lancaster com modelos lindos e famosos. Seria uma questão de tempo ele mandá-la passear. Mas doía pensar nisso. Quem sabe ele não agiria diferente de seu histórico comigo? Ela fechou os olhos e resolveu ficar com o que a vida estava dando a ela naquele momento. Pedro era o homem de sua vida e aproveitaria enquanto pudesse. Viveria esse conto de fadas com todas as forças do seu coração apaixonado. Então, quando Pedro a convidou para um jantar, ela aceitou com o coração aos pulos. A noite fluía, os violinos tocavam e Maria se perdeu neste mundo encantado. Enquanto dançavam ao som de uma música suave, Pedro a beijou e o mundo desapareceu como no passe de mágica. Os momentos mágicos ficariam eternizados na cabeça de Maria para sempre. Naquela mesma noite, eles se tornaram um só. Maria, sussurrou Pedro enamorado, você trouxe cor ao meu mundo querido. Beijou seu rosto com carinho. Nunca, Maria, jamais, minta para mim. Promete? É a única coisa que te peço de todo o meu coração. Maria acenou e prometeu nunca mentir para ele. Eles se beijaram e a lua era testemunha desse amor tão terno e doce. Capítulo 3 Pedro Os dias passaram e Pedro estava completamente rendido ao amor por sua doce Maria. Contava os minutos para ficarem juntos e se amarem. Certa tarde, quando Pedro chegou ao escritório silencioso, ele se sentou à sua mesa de mógno, pensativo. O sol da tarde lançava sombras longas através das janelas e ele se viu perdido em pensamentos. Maria, sempre Maria, sempre Maria. O nome dela ardia em seu coração e mente. Ela tornava seu mundo mais colorido e alegre. Pedro fechou os olhos, lembrando-se daquela noite no terraço, quando o mundo parecia pequeno demais para conter o amor que sentiam um pelo outro. Os lábios de Maria eram macios e o vinho deixavam um gosto doce em sua boca saborosa. Ele a queria mais do que jamais quisera qualquer outra mulher em sua vida. Seu celular apita, tirando-o de seus pensamentos. Uma mensagem chegou, anônima. Desconhecia o número, mas quando Pedro leu, seu coração disparou, congelou e seu semblante endureceu. Lembrou-se de sua mãe e odiou-se ainda mais por se deixar enganar como seu pai foi enganado pela sua megera mãe. Releu a mensagem, acusando Maria de traição. Releu novamente, ela o estava traindo. Seu mundo estilhaçou, seu coração quebrou e seu mundo sangrou. Pedro ficou a tarde toda relendo e remoendo essa mensagem com ira no coração. Cada vez que lia, sua cólera aumentava. Por fim, foi confrontar a mulher que o fez baixar a guarda e entregar seu coração para simplesmente pisoteá-lo e esmagar sem piedade. Pedro confrontou Maria, as palavras duras, saindo de sua boca como punhais. Ela negou veementemente, os olhos cheios de lágrimas. Jurou aos prantos para Pedro, que nunca o havia traído. Mas ele, machucado pelo trauma causado por sua mãe, a deixou, partindo sem olhar para trás. Capítulo 4 Maria Maria enfrentou a solidão como uma tempestade implacável. Cada dia era uma batalha contra a saudade, contra o vazio que Pedro deixara em seu coração. Ele a rejeitara, a abandonara sem dar-lhe a mínima chance de defesa. Ela se agarrou à sua força interior, à determinação de seguir em frente. Pedro não fazia mais parte de sua vida, mas as cicatrizes permaneciam. As noites eram sempre as piores. Maria se deitava na cama vazia, olhando para o teto, enquanto lágrimas silenciosas escorriam por seu rosto. Ela lembrava dos momentos com Pedro, os risos, os beijos roubados, a promessa de um futuro juntos. E então, a realidade a atingia como um punhal. Ele a abandonara sem explicações, sem olhar para trás. A dor da rejeição era como um fogo que queimava dentro dela. Ela se culpava, se perguntava o que havia feito de errado. Por que não foram o suficiente para ele? Por que Pedro a deixara tão facilmente? Mas Maria era forte. Ela se levantava todas as manhãs, enfrentava o mundo com determinação. Trabalhava horas extras, economizava cada centavo. Lutava contra o cansaço e a tristeza. Pedro não fazia parte de sua vida. Repetia esse mantra todos os dias. Mas as lembranças ainda a assombravam. O escritório estava mergulhado em sombras quando Pedro Lancaster entrou. Seu terno impecável agora parecia uma armadura pesada e o ar estava carregado de tensão. Maria não estava mais lá. Ele a mandara embora. Pedro se sentou à sua mesa, as lembranças açoitando-o como chicotes invisíveis. Ele abriu a gaveta, pegando o celular que guardara todos esses meses. Ele já lera e releira essa mensagem centenas de vezes. E a cada hora que lia, seu coração partia e quebrava um pouco mais. A mensagem que o havia afastado de Maria. Ele leu e releu novamente. As palavras saltando da tela de seu celular como fantasmas do passado. Pedro, dizia a mensagem. Maria está com ele. Um amante que ela mantém às suas costas. Você está sendo tolo e enganado. Ela o traiu. Assim como sua mãe fez com seu pai. Não seja tolo. Acorde para a realidade. Abandone-a antes que ela destrua você também. Ele havia acreditado naquelas palavras. Deixando o medo e a desconfiança guiarem suas ações. Mas depois de quase um ano. Pensando e analisando tudo que passaram juntos. Ele viu que agiu precipitadamente. Olhando para trás. Agora ele percebia. Que o erro que cometeram era gravíssimo. Ele julgou e condenou a mulher de sua vida. Baseado em uma mensagem de uma pessoa que ele não sabia quem era. E baseado na traição que presenciou entre seus pais. Sua mãe traia seu pai praticamente todos os dias. Maria era diferente de sua mãe. Ele tinha certeza disso agora. Deveria ter dado a chance de Maria se explicar. Pedro engoliu em seco com sua constatação. Ainda que tarde demais. Maria não era como sua mãe. Ela era forte, determinada, fiel, honesta e tinha certeza que Maria o amava de verdade. Pedro se levantou em um salto com o celular ainda em mãos. Ele precisava encontrá-la. Ele precisava implorar por seu perdão. Ele amava Maria mais do que jamais amar a qualquer outra mulher em sua vida. Aliás, ele nunca amara outra mulher. Somente Maria. E estava disposto a rastejar, a se humilhar, a fazer o que fosse preciso para tê-la de volta à sua vida. Detetives a acharam em uma pequena cidade do interior, depois de meses procurando. Pedro dirigiu para lá por horas, ansioso, aflito e nervoso. Precisava do perdão de Maria. Precisava dela de volta em sua vida. Ele a encontrou no parque, olhando para o horizonte. Seus olhos estavam vermelhos, mas ela não chorava. Maria sempre fora assim. Uma fortaleza de emoções contidas. Como julgara tão mal a única mulher que amou? Maria, disse ele, a voz rouca. Eu estava errado. Eu deveria ter confiado em você. Me perdoe, meu amor. Eu te suplico. Errei tanto com você, Maria. Te imploro que me dê a chance de me explicar. Coisa que não dei a você. Mas te peço com toda a humildade do meu coração. Ela se virou para encará-lo, os olhos cheios de dor. Você me machucou muito, Pedro. Você me abandonou. Me mandou embora. Não me deu oportunidade de me explicar. Maria diz com voz sofrida. E o coração de Pedro se quebra mais uma vez. Ele se ajoelhou diante dela, chorando e entregou o celular para ela ler a mensagem. Eu sei que não justifica minha atitude covarde com você, Maria. Mas eu recebi essa mensagem há meses atrás. Uma mensagem anônima. Eu sou um homem traumatizado por ver minha mãe traindo, meu pai. E ele, um homem fraco, sofrendo e nunca dando fim a essa relação doentia, Maria. Eu jurei a mim mesmo que nunca passaria pelo mesmo. Minha mãe, ela traía meu pai sem peso na consciência. Ela o tornou um homem fraco. Eu não queria passar por tudo que ele passou, Maria. Sei agora que agi imaturamente, precipitadamente. Eu te peço todo o meu coração. Me perdoe. Eu te suplico. E prometo a você passar a minha vida consertando esse erro que eu cometi com você, minha amada. Maria o olhou fixamente. E ele viu a luta em seus olhos. Você, Pedro, acreditou mesmo que eu trairia você? Pedro estremece, chorando. O peso da culpa o aterrorizando. Ele segurou as mãos de Maria, trêmulo. Eu estava errado, Maria. Eu estava cego pelo medo. Eu estava cego pela insegurança. Eu não deveria ter terminado com você. Me dê uma chance e viverei a minha vida para provar a você o meu arrependimento. Eu te juro isso, minha vida. Ela o encarou por um longo momento. E então, lentamente, se ajoelhou ao seu lado. Pedro, Maria murmurou. Você errou muito, agindo precipitadamente. E errou mais ainda em não confiar em mim. Eu jamais o trairia. Coloque na sua cabeça. Eu não sou sua mãe. Eu te perdoo dessa vez, mas não haverá outra. Podemos deixar o passado no passado e seguir daqui para frente. Porque eu te amo verdadeiramente. Pedro soltou um grito de felicidade e a abraçou. As lágrimas caindo em abundância com seu rosto. Mas ele não se importava. O que realmente contava era que Maria, seu amor, o havia perdoado. E ele viveria para manter e preservar essa confiança que recebeu dela enquanto vivesse. Eu te amo tanto, Maria. Por favor, mais uma vez eu te peço. Me perdoe. E prometo a você novamente. Nunca mais duvidar de seu amor. Pedro beijou a mulher de sua vida com todo o amor que sentia por ela. E naquele momento, Pedro soube que fez a escolha mais acertada de sua vida. Trazer Maria de volta para o seu mundo. Na verdade, ela era seu mundo. Epílogo Pedro O sol brilhava no céu, pintando o horizonte de tons dourados. Pedro Lancaster estava nervoso, as mãos trêmulas enquanto ajustava a gravata. Ele olhou para o espelho e viu o reflexo de um homem que havia percorrido um longo caminho. Um homem que havia cometido erros, mas também aprendido a ser humilde. Maria estava do outro lado da porta, escondida atrás do véu. Seus olhos estavam úmidos e o coração batia descompassado. Ela lembrava da dor da rejeição, mas também da força que encontrara dentro de si mesma. Ela o havia perdoado e estava pronta para recomeçar com seu amado Pedro uma vida a dois. Quando as portas da igreja se abriram, Pedro a viu. Maria estava deslumbrante em seu vestido branco, os cabelos negros presos em um coque elegante. Seus olhos encontraram os de Pedro e ele sentiu como se o mundo inteiro desaparecesse. Ela estava ali, pronta para ser sua para o resto de sua vida. O padre começou a cerimônia, as palavras ecoando no ar. Pedro segurou a mão de Maria e ela apertou a dele com força. Os votos foram trocados e quando Pedro disse sim, ele sentiu como se estivesse renascendo. Epílogo Maria Maria olhou para Pedro, seus olhos cheios de emoção. Ela lembrava da dor da rejeição, mas também da jornada que os trouxera até aqui. Ela o amava, apesar de tudo que passaram. Maria perdoara de coração seu amado Pedro e agora eles estavam prestes a se tornar uma família. Quando o padre disse, pode beijar a noiva, Pedro a puxou para si. Seus lábios se encontraram e o mundo pareceu parar. Maria sentiu o calor do beijo e a doce promessa de um lindo futuro juntos. E assim, Pedro e Maria se casaram, unindo seus destinos em um juramento de amor. Eles dançaram, riram e quando a noite terminou, Pedro a levou nos braços para a lua de mel. Música 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 Música